Meu nome é Vinícius Marchione Monteiro, eu sou formado em Biotecnologia aqui pela Federal de São Carlos e eu fiz mestrado e doutorado aqui também pelo Programa de Pós-Graduação em Genética Evolutiva e Biologia Molecular, o PPGGV. Hoje eu estou fazendo doutorado aqui no Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular Aplicada, o LBBMA. O foco da nossa pesquisa aqui no LBBMA é a bactéria Xantomonacitri, que causa uma doença chamada cancro cítrico, que é uma das principais pragas da citricultura no Brasil e no mundo. Existem algumas medidas de controle dessa bactéria, por exemplo, eliminar árvores doentes ou aplicar bactericidas à base de cobre nas lavouras, mas essas medidas não são muito eficientes. Uma possível forma de combater o cancro cítrico, uma nova forma, seria usar bacteriófagos para controle biológico. Bacteriófagos são encontrados no ambiente, eles são muito abundantes, eles têm uma grande diversidade e eles têm uma função ecológica muito importante, eles controlam populações de bactérias, eles são um agente evolutivo importante para bactérias e eles podem ser usados para controlar bactérias que causam algum problema para seres humanos. Por exemplo, eles foram usados, desde que eles foram descobertos, isso há uns 100 anos, como um agente terapêutico, é o que se chama de fagoterapia. A ideia é usar bacteriófagos para combater infecções bacterianas em seres humanos e isso é uma prática que tem sido resgatada nos últimos anos. A minha linha de pesquisa foca em bacteriófagos para controle do cancro cítrico. Então, eu isolei um bacteriófago do ambiente, de uma amostra de solo coletada num laranjal acometido pelo cancro cítrico. Esse bacteriófago foi isolado no laboratório. Ele é capaz de infectar, eu fiz vários testes com ele, eu mostrei que ele é capaz de infectar várias linhagens de xantomona cítri. Ele também, a gente fez também uma análise de microscopia eletrônica para saber como é que é o aspecto dele, como é que é a cara dele. Hoje nós sabemos que ele tem cerca de 200, 300 nanômetros, esse é o tamanho dele. E nós também, com uma colaboração que nós temos com uma professora de São Paulo, da USP, nós fizemos o sequenciamento do genoma desse bacteriófago. Nós temos hoje, então, o DNA dele sequenciado e hoje eu estou analisando esse DNA para saber que genes esse bacteriófago contém, que proteínas ele pode produzir, até porque algumas dessas proteínas, alguns desses genes, podem ser de interesse biotecnológico. A próxima etapa do trabalho seria fazer testes de controle biológico propriamente dito. Então, a ideia seria trabalhar inicialmente com folhas individuais, folhas destacadas de laranjeiras, ou de outras espécies de citros, para ver se o bacteriófago é capaz de realmente proteger essas folhas da infecção por Xantomonacitra. A ideia seria expor essas folhas ao bacteriófago e depois expor a bactéria. A expectativa é que o bacteriófago seja capaz de impedir a infecção, ou pelo menos reduzir a agressividade da infecção. Se esses experimentos forem bem-sucedidos, se o bacteriófago mostrar a capacidade de proteger essas folhas da infecção por Xantomonacitra, a ideia é fazer esses experimentos, mas com plantas de verdade mantidas em estufas, mantidas em casas de vegetação. Então, essas plantas seriam borrifadas na parte aérea ou no solo com esse bacteriófago. Esse bacteriófago estaria presente na planta ou penetraria na parte interna da planta. E depois essas plantas seriam expostas a Xantomonacitra. A ideia é que o bacteriófago iniba a infecção pela bactéria. Isso pode gerar uma nova tecnologia de controle biológico do cancro cítrico usando bacteriófagos, que é uma coisa que não é praticada ainda no Brasil. Já se faz controle biológico no Brasil, mas não com bacteriófagos. Isso poderia levar a uma redução no uso de bactericidas, o uso de agrotóxicos para combater bactérias na agricultura. Uma outra aplicação também seria o uso desses bacteriófagos na agricultura orgânica, que tem como ideia não usar defensivos agrícolas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE do município A CIDADE NO BRASIL